Olá, meus amigos. Uma súmula vinculante que acaba chamando muito a atenção quando nós falamos a respeito de processo administrativo disciplinar é a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. Ali diz que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição Federal. Nesse caso, nós temos que analisar a própria ideia de processo administrativo disciplinar. O acusado pode comparecer ao processo acompanhado de um advogado ou não. A falta de defesa técnica por um advogado segundo a súmula vinculante número 5 não ofenderia os princípios de um processo administrativo princípios estes previstos na Constituição Federal.